A CIDADE NO BRASIL O meu caminho é cantar Alguém me diz, por favor Onde está o amor? A CIDADE NO BRASIL O SENTIMENTO, O AMOR Não é maior que a dor De te ver partindo sem querer Eu continuo em você Eu continuo em você Eu continuo em você Eu continuo em você Eu continuo em você